A CIDADE NO BRASIL 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 94 anos e ele não vai para o médico não, o médico dele é o remédio que vocês viram aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Every time I close my eyes, I just keep seeing that same. I don't know. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.